Olha aí pessoal, o que que o nosso amigo aqui tá fazendo aí ó, olha aí, olha aí ó, trazendo água e energia aqui pra outra casinha aqui né, e olha aí pra vocês verem ó, olha a vala que o homem fez aí ó, olha, atravessou a rua olha aí ó, atravessou a rua, deixa eu tentar pegar o pé aqui ó, atravessou a rua, olha aí pra vocês verem ó vamos ver onde vai dar esse negócio aqui, ali tem uma taruírazinha ali na esquina, vamos ver onde vai dar esse negócio olha aí vocês verem ó, aqui ó, tá vendo aí, vamos ver aqui onde vai dar esse negócio hein, vamos ver aqui, vamos ver onde vai dar esse negócio vocês vão ver aqui, olha aí o sistema, olha aí, olha aí, olha só aí gente, água e energia aí ó vamos ver onde vai dar, aqui tem a mãe da bichinha aqui ó, famosinha, olha aí e olha aí onde vai dar, olha só aí, presta atenção gente e olha aí onde deu olha aí agora nós vamos subir já entenderam já né sistema off grid sistema off grid levando energia e água, água aqui também é off grid também não é do SAAI olha aí pra vocês verem então meus amigos, olha aí coisa boa, levando água e energia solar pra outra residência do nosso amigo, olha aí pra vocês verem ó tudo cavado o homem tem dois dias aqui que tá cavando esse aqui ó o cara é guerreiro o cara é guerreiro, olha aí aqui pra vocês verem ó, cara ali olha aí pra vocês verem quem tem coragem de um negócio desse aí quem tem coragem de um negócio desse aí olha pra vocês verem, tá cavado mesmo, olha a diferença, olha a diferença olha aí pra vocês verem ó, tá cavado quem tem coragem de um negócio desse aí Fala aí Quem tem coragem de um negócio desse aí, meu amigo O cara tem que ser corajoso Tem que ser muito homem Olha aí, meu amigo O cara tem que ser muito homem Água e energia Água e energia aí, ó Ele nava, ele nava Ele nava, os homens aqui, ó Levando a energia pra casa, ele nava Tudo sistema Tudo sistema off-grid Água off-grid Energia é off-grid Olha aí pra vocês verem, ó Tudo aqui é off-grid Ninguém usa água da concessionária Nem energia E o homem serve pra trabalhar Fazendo calçadão, rapaz, olha aí Mostra lá o relógio lá O relógio sai também? Pera aí, vamos lá mostrar também Pera aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá mostrar lá pra vocês verem Que não tem água do Saai Vamos voltar de novo Não tem água do Saai Nem tem água da concessionária Olha aí pra vocês verem Isso que é independência Que nós queremos aqui no Brasil Isso é independência, meu amigo, né? Vai ficar pagando aí, ó Vai ficar pagando aí, ó Olha aí Sorria Você está sendo filmado E aí, Dona Maria E aí, Dona Maria Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aí Não tem padrão Padrão que serve pra sentar Olha aí pra vocês verem, ó Tem nada aqui, não tem nada Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui o relógio É aqui, ó Vamos ver aqui Aqui é o relógio Olha o relógio d'água aqui, ó Olha aí Olha aí pra vocês verem Cadê o relógio aqui dentro? Não tem relógio, meus amigos, ó Olha aí, ó Tem que ver pra crer, né? Não tem relógio Não tem relógio Olha aí pra vocês verem Tem que vocês verem pra crer, né? Então mostra aí pra vocês verem Olha aí Nosso amigo Primeira igreja solar do Brasil Que aqui está usando sistema solar E água solar também Porque, no caso, precisa da bomba, né? Olha aí pra vocês verem Não tem concessionária E nem tem saia aqui Concessionária de água Nem concessionária de energia Beleza? Opa Vamos voltar lá de novo Essa água, essa energia sai Essa água, essa energia sai Canela de uma ali, ó Olha lá, canela Dois anos que não lava as canelas Então, meus amigos É isso aí, meus amigos Olha aqui, outra canela aqui, ó Dois anos que não toma banho Olha aí, ó Canela aí de sabiá E olha aí E olha aí Pagar Eu não vou querer nada não Eu vou querer uma caixa de queijo Pra acertar esse cão Fala aí o que você quer falar aí pro povo aí Fala aí Fala aí, Renato Você quer falar pro povo aí Você quer aparecer? Quer mostrar pra você falando aí? Rapaz, eu quero fazer o trabalho não Mas você não trabalha não? Então vamos respeitar isso aí, né? Pode falar, pode falar Se não está sendo mostrado não Fala aí Não Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Rapaz E como é que o cara quando ele vai fazer o vídeo Aê, galera E aí, galera Aquele grito, né? Aqui quem fala é o Moisés Moisés, é isso aí, pessoal É isso aí, moço